Música Oi gente, estou aqui hoje com a Cris A gente está com uma parceria incrível com o hotel Intercity E a gente vai mostrar o editorial que ela preparou Para vocês noivos que querem casar com segurança e conforto Vamos lá? Vamos gente Esse é um evento que foi realizado por mim Mas ele só está acontecendo porque tem muitas pessoas envolvidas E porque tem essas pessoas aqui acompanhando tudo isso comigo Analu, queridíssima Sou do casal casamenteiro e tamo junto Carol, Xavier Olá, boa tarde Fátima Oi, tudo bem? Marcele Oi, tudo bem? Andressa Tudo bom? Tem que se apresentar também, né? Leandro, gente, da Divigni Produções É ele que está fazendo tudo isso, eternizando esse momento para nós E com certeza depois vocês vão ver todas as imagens sensacionais Vamos embora Cris, conta um pouquinho para a gente dos parceiros Inclusive parceiros aqui estilistas que a gente tem de noivas, né? Quando a gente fala aqui de vestido, fica na moda O que dá para utilizar em casamentos intimistas Conta um pouquinho o que você pensou aqui Bom, gente, vamos lá A ideia desse momento realmente é trazer o que é de melhor para vocês Além de um espaço completo para a realização do seu casamento Da sua cerimônia aqui, da sua recepção A gente está contando com parceiros incríveis Aqui é um vestido da nova noiva A nova noiva fez questão de trazer para a gente esse último modelo deles Que é um vestido lindíssimo Uma capa americana Excelente opção para eventos que podem ser realizados De dia, à noite Eventos mini weddings, micro weddings Onde a noiva, ela quer A noiva moderna, a noiva de hoje, gente Ela quer ter liberdade no casamento dela Ele é super leve, extremamente fluido Olha que lindo, gente Olha, sensacional E olha esse brilho Bem pertinho, bem pertinho, namorada Aqui, ó, a cava americana Aqui o plissé Que é super tendência, a gente está super na moda A cinturinha É isso, um vestido que é excelente opção Para você realizar seu casamento de dia À noite ele tem um brilho bastante descrevo Fluido, leve Vai deixar você, essa noiva, assim, super à vontade E o legal daqui É que a gente fala com a Flávia Que é a gerente regional aqui A pegada dos casamentos intercity É para ser algo descomplicado, tá? Então se você quiser vir de um cartório E vir um pouco mais básica, né? Do jeito que a noiva quiser Tá tudo certo Se ela também quiser colocar um vestido De um grande estilista Da marca Nova Noiva A gente também tem aqui o parceiro E a Cris mostrou pra gente É isso aí, gente Eles atendem com horário marcado E eles fazem e produzem vestidos De acordo com o momento de vocês Algo mais elaborado Ou, conforme a Ana Lu falou Algo mais simples Tenho certeza que vão te atender de alguma forma Vamos lá? Cris Queria que você contasse um pouquinho pro pessoal O que que vocês pensaram Quando começaram a fazer esse editorial A gente sabe que a gente tá vivendo um momento complicado Que as pessoas, elas querem casar Tá rolando o engarrafamento das noivas, né? Super! Que é 2019 E de 2019 virou 2020 2020, 2021 E a gente quer que pare por aí Então conta um pouquinho Do que que vocês pensaram Do casamento intimista A sua decoração Pra gente poder dar essa proposta Pros noivos que buscam casar em hotéis Perfeito Gente Essa ideia Essa proposta Até se vocês quiserem Caminhando aqui com a gente A ideia qual foi? A gente entende A gente de eventos Que a gente vai Estamos vivendo um novo momento Aqueles eventos grandiosos Às vezes com uns 250 300 convidados Eles vão voltar a acontecer Mas vai demorar um pouquinho Então o que que a gente quer na verdade Com o nosso espaço? Além de te oferecer Uma estrutura completa Pra realização do seu casamento Total facilidade Localização Serviço de estacionamento A gente quer poder atender As noivas que tem a pretensão De fazer os casamentos menores De repente 70 convidados 80 convidados Então essa é a ideia Mas poxa Casar num hotel De repente pode não ser tão legal E a gente quer desmistificar isso Então assim Trazer Mostrar pra vocês Que existe essa possibilidade Gente Aqui é a conexão Você tá num lugar Extremamente bem localizado A gente tá perto da onde? Ibirapuera Cinco minutinhos Do aeroporto de Congonhas Ah meu convidado Vem de fora De outra cidade De outro país Super fácil Gente Você pode vir Se acomoda Traz seus convidados Faz o dia da noiva Faz a sua festa Casamento Tudo Num único lugar E eu acho que é importante A gente frisar aqui A relevância E a segurança Que o hotel Tem com seus protocolos Então eles hoje Estão seguindo protocolos Com infectologistas Eles tem protocolos Hoje a gente comentou Agora há pouco Que todos os quartos Depois que os hóspedes saem Eles fazem uma limpeza Uma higienização Gente Igual do hospital Então assim Segurança Conforto E realização de sonhos Tem que ser feito Muito bem pensado E é isso que a gente Está propondo aqui Isso E o que é muito legal Nando Que assim Mesmo nesse momento A gente consegue realizar Os eventos aqui Mantendo distanciamento Sem aglomeração de pessoas Alcool gel Então nem se conta Em todos os lugares Aqui a gente tem Alcool gel também É isso Então isso que você Está explicando aqui O espaçamento das mesas Perfeito E é legal compartilhar E contar para as pessoas Que essas mesas hoje Estão com quatro Porque a gente está Num momento de fase Vermelha Fase vermelha Vermelha Então quando isso Começar a melhorar um pouco mais Essas mesas Elas também vão crescendo A forma de que a gente Poder ter mais convidados A gente vai aumentando As capacidades das mesas também Isso Aqui Isso é muito legal também Essa ideia Porque assim Aqui os eventos Eles podem ser montados E moldados De acordo com a forma De cada evento Perfeito Então eu quero mesas Grandes de oito lugares Colocaremos Eu quero mesas Só para um casal Colocaremos também A gente tem total Versatilidade É isso Muito bacana Você também comentou comigo A ideia do loud Que é muito legal Aqui eu gostei Que você fez Uma primeira versão Do cenário de decoração Onde a gente tem a nave Que é a passarela Certo? Para ser um momento Onde a noiva Ela vai para o ambiente externo Mas também Ela poderia utilizar Como plano V Esse ambiente aqui Caso chova Exatamente Então ficou muito bonito E Cris Por favor Apresenta para a gente A ideia do cenário Que você pensou Bom gente Aqui na verdade A gente está trabalhando Com uma tonalidade de rosa A gente está trabalhando Na palheta do rosa E a ideia É sempre surpreender O nosso convidado Então ele entra Numa recepção Ele chega aqui Ele vê as mesas Todas bem postas Todas acomodadas Aí aqui tem a nave E a mesa do bolo Nesse evento em específico Eu fiz questão De montar lá fora Para que você surpreenda O seu convidado Então assim Aqui a gente está Com uma coisa mais rústica A proposta e a ideia São casais mais descolados Menos clássicos Exato Casamentos mais descontraídos Onde você foca realmente No principal do casamento Que é a união Que é aquele momento E por isso As casamentos menores Para a gente trazer As pessoas mais importantes Para a nossa vida Então assim Aqui nós temos Uma passarela Essa passarela É um líquido de floragens Eu tenho dracena De várias tonalidades Dracena marçala Dracena verde Mas a ideia Foi trazer uma coisa De encanto Para a gente tirar Aquela coisa assim O hotel quadradão Então isso Que é muito legal aqui Que a gente tem Essa ideia do hotel Mas a gente consegue Trazer essa natureza Próximo das pessoas E as pessoas Querem muito isso hoje Esse contato Com a natureza E eu acho que vai conversando Muito bem O hotel todo Ele conversa Com a madeira Ele desconstrói A questão de um hotel Muito formal Então quando a gente Vem andando A gente vai sentindo isso É jovem É jovem É isso Estou muito Nas mesas Tem pequenos mimos florais Para não atrapalhar A conversação De convidados Nada disso Eu acho que isso É uma tendência Hoje a gente vê Muita decoração aérea Que é muito bacana E os decoradores Assessores Tem que sim tomar A conta da questão De gente Quando a gente sentar Aqui para conversar A gente consegue ver As pessoas ao nosso redor A ideia é sempre essa Sempre fazer o evento Pensando no bem estar Do convidado Como é que ele vai se sentir A hora que ele ficar Inacomodado Sentado Essa é a ideia Linda A paleta está muito bonita Viu? Vamos dar mais uma olhadinha E você viu o detalhe Dos tons Da ideia de gústico mesmo Então aqui eu tenho Uma palha Que aqui eu também tenho Um tapete de palha E é muito legal Fazer eventos E eventos Assim que você tem Essa mistura De elementos E o resultado final Ficou muito bom Ele fica bem legal Bem bonito Muito bom Adorei Então a ideia aqui Cris Pensando no mini wedding O casal ele pode casar Tanto no final do corredor Como aqui fora Certo? Isso E o segundo ato Que tem no protocolo De casamento aqui É o famoso momento De cortar o bolo Sempre tem que ter As fotos oficiais do bolo Tem que ter A celebração Então vamos dar uma olhadinha? Bom, a parte externa É onde você realmente Surpreende o seu convidado Onde o convidado achou Que já tinha acabado Aquele hotel quadradão E ele se depara com tudo isso Essa conexão Esse contato com a natureza Que gente Faz toda a diferença Traz uma vibe muito legal Para o casamento É uma delícia Sensacional E por isso que eu quis Montar a mesa do bolo Que você falou Que tem que ter a mesa do bolo É lógico gente Aqui nessa parte externa Para que as pessoas Possam aproveitar Todos os cantinhos Aqui do hotel E que tenham Boas recordações do lugar Cris, Leandro Agora eu vou pedir Licença para vocês A gente está Todo mundo afastadinho Aqui Vou tirar a máscara Vou secar o bigodinho Porque chegou Um momento especial Eu acho muito importante A gente comentar Que quando a gente Pensa na decoração A gente pensa no casamento No projeto como um todo O que vai ser Servido E aí todo mundo Pensa na entrada Pensa na comida Pensa na bebida Mas o que todo mundo Quer no final da festa É o doce O doce O doce Então eu quero agradecer A Royal Sweet Confeitaria Que trouxe para nós Alguns mimos Então eu vou experimentar Peço desculpas Para vocês Que nesse momento Não pode Mas você pode fazer A degustação Na casa de vocês Dá licença Que delícia Carla Pode mandar para Santos Ela manda para Santos Atende Santos Todos os lugares Então tá bom Conta mais Gente A Carla Ela fica em Santo André Ela é a melhor confeiteira De Santo André Do ABC Ali Ela tem vários anos De atendimento Ela faz doces incríveis Lindos de ver E maravilhosos de comer Vocês podem ter certeza Além dos doces finos Ela faz Brownie Maravilhoso Olha a delicadeza Gente Olha essa flor de açúcar Olha isso Leandro Pelo amor de Deus Vou te dar um Lindíssimo Ela faz brownie Ela faz Doces finos Doces tradicionais Nossa Tem cada doce Na Na confeitaria dela Tiramissu Gente Nossa É maravilhoso Dá até vontade De casar de novo Maravilhoso Sabia? Maravilhoso Vida Vamos casar de novo? Vamos Então tá bom Fechou Com certeza Gente Tá gravado Real oficial Casamento Na Louis Vitor Aqui no hotel Winter City Com assessoria Cris Soares Assessoria Cheiro de flor de corações E de Vigny Foto e vídeo E produções E eu vou estar Com o vestido Da nova noiva Com certeza Lindo Fluido E perfeito Vai encaixar perfeitamente Então eu preciso emagrecer Papo de noiva Bora lá Um beijo Querida Beijo gente Obrigada Tchau Tchau